Por que, por que, por que você vem me procurar? Você jamais pensou que pudesse fracassar Você jamais pensou que fosse fracassar Um homem que levou você de mim, jurando lhe amar Você merece o castigo que Deus deu E hoje padece, o azar não é meu, não é seu Eu lhe avisei, mas você não quis acreditar Zambou na fé, pediu para mim nunca mais voltar Por que, por que, por que você vem me procurar? Você jamais pensou que pudesse fracassar Você jamais pensou que pudesse fracassar Um homem que levou você de mim, jurando lhe amar Chora, 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 pra ver o que é bom Chora, chora, chora e fica lá no chão Chora, chora, chora e fica lá no chão Você merece o castigo que Deus lhe deu E hoje padece, o azar não é meu, não é seu Eu lhe avisei, mas você não soube acreditar Jambou na fé, pediu para mim nunca mais voltar Por que, por que, por que você vem me procurar? Você jamais pensou que pudesse fracassar Você jamais pensou que pudesse fracassar Um homem que levou você de mim, jurando lhe amar Chora, 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 pra ver o que é bom Chora, chora, chora e fica lá no chão Chora, 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 pra ver o que é bom Chora, chora, chora e fica lá no chão Obrigado.